Hoje em dia existe igreja para tudo, igreja para careca, igreja para gorda, igreja que só canta música, igreja que só ora, então a igreja hoje virou um shopping center, ela virou um lugar de negócio, business, onde pastores são mega empresários, são um sistema monárquico, autoridade, se você não cumpriu o que eu mando, você está em rebeldia, e aí são criadas mais diversas terminologias que eu leio a Bíblia, leio e não encontro nada, cara, que acontece sobre isso, sabe, aquilo que Jesus ensinou, e o que acontece, o papel da igreja é transformar a vida das pessoas, é ser agente de transformação, porque quem transforma é o poder do Espírito Santo, você pode botar o cara, internalizar ele numa escola de catecúminos, ficar dois anos ensinando a Bíblia para ele, e não fazer a menor diferença, o cara não aprender nada, ele aprender aqui, mas não mudar aqui, no coração, e aí, Paulo deixa isso muito claro na sua carta à igreja de Colossenses, ele vai dizer aqui, em Colossenses 1, é ele, é Jesus quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados, igreja não é o fim, igreja é o meio, o fim é Jesus Cristo, então que você possa entender que igrejas, elas são falhas, é igreja que eu sou pastor, é falha, a igreja que você está é falha, mas é um projeto lindo que Jesus escolheu, e que você possa fazer parte da igreja de Cristo, de forma atuante, a fim de fazer diferença, e estar pronto para tudo aquilo que Deus quer fazer, em você, e através de você, igreja não é shopping sempre, igreja é o lugar de pessoas que precisam melhorar cada vez mais. Amém. Amém.